O amor faz muito bem ao coração Não dá lugar pra solidão Não fica enganando a gente O amor é a tensão Amor não é amor, a gente sabe que é pra vida inteira Não vai não virar com qualquer besteira Não fica nessa, e se vai não vai, ninguém vai não vai O amor faz muito bem ao coração Não dá lugar pra solidão Não fica enganando a gente O amor é a tensão Abre o nosso amor ainda desmaçando Sorrindo, chorando, fingindo que vai tudo bem Tem um que consegue enganar a gente Parece que nunca se cansa, e se vai bem Fica alimentando a ilusão Que a gente pode ser feliz Que essa tempestade não...